Um dos momentos mais polêmicos desse GP do Qatar aconteceu logo na primeira volta, onde Verstappen, Russell e Hamilton disputavam posição indo para a curva 1, com Hamilton sendo um pouco otimista demais e tocando em Russell, o que o tirou da pista e danificou bastante seu carro, fazendo abandonar a corrida. Russell também sofreu danos, mas conseguiu continuar na corrida, fazendo uma boa recuperação e terminando na quarta colocação. Bom, essas imagens você já viu várias vezes, mas claro que no GP em casa sempre trazemos para você a visão de outros ângulos. Então assista aí essa largada vista da arquibancada e me conte nos comentários, quem foi o culpado, Hamilton ou Russell? E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri